Brasil Flash TV Internacional, diretamente do Galo da Madrugada e do trio de Nádia Maia, que nada mais vai arrebentar o galo todinho, vai fazer o povo delirar. Nádia, seja bem-vinda na Brasil Flash TV, falando worldwide para o mundo inteiro. Bom dia! Bom dia, Riva! Bom dia! Muito bom ter você aqui com a gente, fazendo essa cobertura do melhor carnaval do mundo, que é no estado de Pernambuco. Estamos aqui no trio, juntamente com essa galera toda, para mostrar ao povo do Brasil e a todos os turistas que estão chegando para passar o carnaval no Brasil. O que melhor temos é o nosso frevo, o maracatu, o cabocli, o ciranda. E você que está do outro lado do mundo vai verificar isso através do meu amigo Riva e vai ver que para o ano você vai querer estar aqui juntinho da gente. Nádia, quantas vezes já no Galo da Madrugada? Com o meu trio solo, já esse é o quarto ano e mostrando, deu tão certo que todo ano o presidente do Galo da Madrugada, Rômulo Menezes, você não pode ficar de fora, você tem que estar aqui. E saindo daqui do Galo da Madrugada, faremos o Homem da Meia-Noite, hoje à noite, lá em Olinda. Então, Nádia Maia, diretamente da Brasil Flágio Vieto Web TV, que tem orgulho de ser brasileira, lá na Suíça, está com uma estrela aqui no Galo da Madrugada. Sucesso, querida! Obrigada, bom carnaval! Obrigada!